A gripe espanhola, em dois anos, matou mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo e mudou o curso da história moderna. Com uma taxa de mortalidade entre 10 e 20%, uma cepa do vírus H1N1 ocasionou essa tragédia. Em comparação, os cinco vírus que iremos abordar hoje são muito, mas muito mais mortais que a gripe espanhola. Bem-vindos a um mundo onde o invisível pode ser, incrivelmente, mortal. Hoje, vamos explorar os cinco vírus mais letais que já assolaram a humanidade, cada um com sua própria história sinistra e seu impacto devastador. Prepare-se para mergulhar nas profundezas do terror microscópico, onde os micro-organismos se tornam os vilões mais temíveis que já enfrentamos. Do surto inicial à disseminação global, cada vírus nos oferece uma visão assustadora do poder e da fragilidade da vida humana diante do invisível. E fiquem atentos até o final, pois revelaremos detalhes sobre o último vírus que farão sua pele arrepiar. Gripe aviária A gripe aviária, cuja cepa mais conhecida é o H5N1, surgiu inicialmente em 1996, na China, despertando preocupações globais devido à sua alta letalidade. Este vírus, primariamente encontrado em aves, especialmente galinhas, chocou o mundo com sua taxa de mortalidade alarmante, que pode atingir até 52%, frequentemente causando graves problemas respiratórios. Embora sua origem precise ainda ser totalmente esclarecida, os cientistas sugerem que o H5N1 resultou de uma mutação em vírus anteriormente restritos a aves selvagens. Uma das características mais preocupantes do H5N1 é sua capacidade de rápida mutação e aquisição de genes de outros vírus, incluindo aqueles que infectam humanos. Além disso, o H5N1 levantou preocupações sobre a segurança alimentar e a economia, com grandes surtos em fazendas avícolas, resultando em perdas significativas. Curiosamente, um estudo de 2012 sugeriu que o H5N1 poderia se tornar transmissível entre humanos com apenas algumas mutações genéticas adicionais, o que reacendeu debates sobre medidas de prevenção e preparação para pandemias. Embora os esforços de vigilância e controle tenham ajudado a manter o H5N1 em xeque, sua persistência nos lembra da constante ameaça que os vírus aviários representam à saúde pública global. Vírus Nipah O vírus Nipah emergiu pela primeira vez em 1999, na vila de Sungai Nipah, na Malásia, durante um surto que afetou criadores de suínos e causou preocupações globais devido à sua alta taxa de mortalidade. Os primeiros casos foram associados à exposição aos suínos doentes, mas logo ficou evidente que o vírus tinha uma origem diferente. Os morcegos frugívoros da espécie Pteropus, também conhecidos como morcegos de frutas, foram identificados como reservatórios naturais do vírus. Desde então, ocorreram surtos esporádicos do vírus Nipah em várias regiões da Índia e Bangladesh, muitas vezes associados ao consumo de frutas contaminadas pelas fezes dos morcegos portadores do vírus. Com uma taxa de mortalidade alarmante que pode chegar a 75%, o Nipah representa uma séria ameaça à saúde pública. O que torna o Nipah ainda mais preocupante é sua capacidade de ser transmitido diretamente de morcegos para humanos, bem como de humanos para humanos, especialmente em ambientes onde o contato próximo é comum, como em hospitais. Além disso, o vírus Nipah pode causar uma variedade de sintomas, desde febre e dor de cabeça até encefalite aguda e síndrome respiratória grave, muitas vezes resultando em danos cerebrais permanentes ou morte. Os esforços de vigilância e controle têm sido essenciais para conter surtos de Nipah, incluindo o isolamento de casos suspeitos, o rastreamento de contatos e medidas de biossegurança em áreas afetadas. No entanto, o potencial de novos surtos e a falta de tratamentos específicos ou vacinas destacam a necessidade contínua de pesquisa e preparação para enfrentar essa doença altamente letal. Vírus de Marburg O vírus de Marburg é um agente patogênico altamente letal que causa a febre hemorrágica de Marburg, uma doença grave que pode resultar em surtos devastadores com alta taxa de mortalidade. As primeiras epidemias documentadas datam de 1967, quando ocorreu o primeiro surto na cidade de Marburg, na Alemanha. Esse surto foi associado ao uso de macacos importados da Uganda como cobaias para testes de uma vacina contra a poliomielite. A tragédia resultou na morte de um quarto dos cientistas expostos ao vírus. Desde então, o vírus de Marburg ressurgiu em várias ocasiões, incluindo surtos em 1975, 1980, 1987, 1998, de 2004 a 2005, com epicentro em Angola, e de 2007 a 2014, com epicentro em Uganda. Com uma taxa de mortalidade que pode chegar a assombrosos 88%, o vírus representa uma ameaça grave à saúde pública sempre que surge. A transmissão do vírus de Marburg ocorre principalmente através do contato direto com o sangue, secreções, órgãos ou outros fluidos corporais de pessoas infectadas. Embora os morcegos frugívoros sejam considerados hospedeiros naturais do vírus, os seres humanos podem ser infectados através do contato com animais infectados, como macacos, ou através de transmissão de pessoa para pessoa em ambientes de cuidados de saúde precários. A ausência de tratamentos específicos ou vacinas eficazes contra o vírus de Marburg torna a prevenção e controle de surtos um desafio significativo. Medidas de biossegurança rigorosas, isolamento de casos suspeitos e rastreamento de contatos são essenciais para conter a propagação do vírus durante surtos. No entanto, a ameaça contínua de surtos de Marburg destaca a necessidade crítica de pesquisas adicionais e preparação para enfrentar essa doença potencialmente devastadora. Vírus ebola O vírus ebola é uma das doenças mais temidas e letais que afligem a humanidade. Identificado pela primeira vez em 1976, durante dois surtos simultâneos na República Democrática do Congo e no Sudão, o vírus recebeu o nome do rio próximo à área onde foi descoberto na República Democrática do Congo. Desde então, o ebola provocou surtos esporádicos em várias partes da África Ocidental, Central e Oriental, causando devastação e alarme global devido à sua alta taxa de mortalidade, que pode chegar a assustadores 90%. O vírus ebola é transmitido através do contato direto com o sangue, secreções, órgãos ou outros fluidos corporais de pessoas infectadas. Isso pode ocorrer em ambientes de cuidados de saúde precários, onde as práticas de biossegurança são inadequadas, ou através do contato com cadáveres durante práticas funerárias tradicionais. Além disso, a transmissão pode ocorrer através do contato com animais infectados, como primatas não humanos, morcegos frugívoros e outros mamíferos selvagens. Os sintomas do ebola incluem febre, dores musculares, fadiga, dor de cabeça e dor de garganta, seguidos por vômitos, diarreia, erupções cutâneas, disfunção renal e hepática, e, em casos mais graves, hemorragias internas e externas. A rápida disseminação do vírus e a gravidade dos sintomas colocam uma pressão tremenda nos sistemas de saúde locais e exigem uma resposta rápida e coordenada para conter os surtos. Apesar dos avanços na compreensão e tratamento do ebola, incluindo o desenvolvimento de vacinas experimentais e terapias promissoras, os surtos continuam a representar uma ameaça significativa à saúde pública em regiões onde o vírus é endêmico. A prevenção da transmissão, o isolamento de casos suspeitos e o rastreamento de contatos continuam sendo as principais estratégias para conter a propagação do ebola e proteger as comunidades vulneráveis. Doença da raiva A raiva é uma das doenças zoonóticas mais antigas conhecidas pela humanidade, tendo sido descrita há pelo menos 4 milênios. Este vírus altamente letal é praticamente 100% fatal, com menos de 10 casos documentados de sobrevivência humana após a infecção. Durante a produção deste vídeo, descobrimos que o jovem Mateus, apesar de ter sobrevivido à raiva, encontra-se há 7 anos respirando com a ajuda de aparelhos em cima de uma cama. Cego, surdo, incomunicável. Sua mãe, a senhora Débora Souza dos Santos, perdeu dois dos quatro filhos para a doença, depois de um surto ocorrido em 2017 na sua cidade, localizada a 400 quilômetros de distância de Manaus. Agora a luta da família é de ter condições financeiras para manter em casa toda uma estrutura montada para dar o mínimo de conforto para o jovem. Para piorar ainda mais essa situação, desde o final de 2022, Mateus teve suspenso o benefício que recebia do INSS. Deixaremos na descrição deste vídeo a chave Pix da mãe do Mateus, que precisa de ajuda para manter a mini-UTI que foi montada em casa. E o link da matéria escrita pelo jornalista Leanderson Lima, que acompanhou de perto o caso. A raiva é transmitida principalmente por mordidas de animais infectados, como cães, gatos, morcegos e outros mamíferos. Uma vez que o vírus entra no corpo humano, tem um período de incubação de dois a três meses antes que os sintomas se manifestem. Os sintomas da raiva começam de forma insidiosa, muitas vezes semelhantes aos de uma simples gripe. No entanto, após alguns dias, o vírus ataca o sistema nervoso central, levando a sintomas graves e potencialmente fatais. A vítima pode tornar-se agitada, delirante e sofrer convulsões. A paralisia da mandíbula e da garganta torna difícil engolir, levando à condição conhecida como hidrofobia, onde a vítima desenvolve um medo irracional de água. A pressão sanguínea flutua rapidamente, resultando em coma e, eventualmente, morte por ataque cardíaco. A vacina contra a raiva foi desenvolvida em 1885 pelo cientista Louis Pasteur e continua sendo a principal medida de prevenção contra a doença. No entanto, é crucial que a vacina seja administrada dentro do período de incubação, antes que os sintomas se manifestem, pois uma vez que a doença se desenvolve, o tratamento se torna muito mais desafiador. Além da vacinação, medidas de controle de população animal e educação pública sobre os riscos da raiva e as medidas de prevenção são essenciais para reduzir a incidência da doença em comunidades afetadas. A raiva permanece como uma ameaça significativa à saúde pública em muitas partes do mundo, especialmente em áreas onde a vacinação animal e o acesso aos cuidados de saúde são limitados. E assim concluímos nossa jornada pelos cinco vírus mais mortais conhecidos. O que essas doenças têm em comum? Todas são zoonóticas, ou seja, transmitidas de animais para humanos. Com exceção da gripe aviária, todos esses vírus são facilmente transmitidos a nós por outros mamíferos, especialmente por morcegos. Por que eles são tão altamente transmissíveis? A resposta pode ser encontrada na ordem mononegavirales, a qual todos esses vírus pertencem. Os vírus nessa ordem são notáveis por serem extremamente resistentes, possuindo apenas um filamento de RNA. Isso os torna capazes de se conectar facilmente com células animais e vegetais. Além disso, como esses vírus não possuem a enzima que revisa seu RNA após a replicação, eles sofrem mutações de maneira rápida e fácil, o que pode contribuir para a emergência de novas cepas mais virulentas. Ao nos conscientizarmos do poder dos vírus mortais e da ameaça que representam para a nossa saúde e segurança, somos lembrados da importância da cooperação global, da pesquisa científica contínua e do investimento em sistemas de saúde robustos e resilientes. A batalha contra esses patógenos desafiadores é uma prova da resiliência e determinação da humanidade. Que este vídeo sirva como um lembrete vívido do poder da ciência, da educação e da solidariedade em enfrentar as ameaças mais graves do mundo. Juntos, podemos construir um futuro mais seguro e saudável para todos. Juntos, podemos construir um futuro mais seguro e saudável para todos.